É galerinha, e aí? Bora que bora! É mais um vídeo aí pro canal aí, hein? Espero que vocês gostem. É, a gente vai tá conferindo aqui os destaques da Champions, né? Os POTW aqui da European Club Champions. É, bora conferir os jogadores que veio aí. Bora tá olhando aí o overall máximo de cada um aí, hein? Bora verificar aqui, hein? Temos aqui, então, aqui os jogadores que veio aqui, como Lewandowski, Bezema, Obraque, Modlick, Skinnyar, Fernandinho, Pulisic, Goates. Quem mais aqui? Alex Grimaldo. É, é mais aqui o atacante aqui, Nunes. E o lateral direito aqui, Aurier. É, esses aí são os jogadores aí, hein? É, POTW aqui da European Champions League. É, galera, é isso aí. A gente vai ver aqui os overall máximo de cada um aqui, hein? Então, bora lá. Bora lá conferir o overall máximo de cada um, beleza? Deixa bastante like pra dar aquela fortalecida que a gente vai tá trazendo o vídeo aqui sobre... da box aqui do Monster Night também. Comentem aí se vocês querem o vídeo aí, analisando aqui os jogadores... do Monster Night também, beleza? Então, bora lá! Bora lá, galerinha! A gente vai tá olhando aqui os jogadores aqui, overall máximo de cada um aqui, ó. Vamos começar aqui pelo Nunes, né? O Nunes aqui, ele chega aqui no overall máximo 95, né? Tem uma boa velocidade, uma boa aceleração, um bom contato físico, uma boa resistência. Talento ofensivo dele aqui, 88, contato de bola 86. Jogador razoável aqui no ataque, né? Ele é o estilo artilheiro, galerinha. Pra você que não tem um atacante excelente, dá pra você usar aqui o Nunes aqui tranquilamente, beleza? Bora lá pro próximo aqui, sem grande enrolação aqui. A gente tá vendo aqui o overall máximo de cada um. É, agora vem pro Pulisic. Pulisic, né? Pulisic aqui pega 97 de over. É um ponta esquerda aqui, um ótimo ponta esquerda aqui. Tem uma boa velocidade, tem um bom controle de bola, tem um bom passe, condição firme muito bom. Pulisic aqui é o ala produtiva, né, galerinha? Então aqui é um ótimo jogador. Você que gosta de jogar com três atacantes, então Pulisic aqui é excelente, beleza? Ele joga também de mate aqui pegando 91, né? De mate, né? E 93 ali de ponta direita. Esse é o Pulisic. É, bora pro próximo aqui, é Skinnyar aqui, o zagueirão, zagueirão destruidor, é Skinnyar destruidor aqui. É um excelente zagueiro, galera. Skinnyar tem uma boa cabeçada, tem um bom talento defensivo, que é 99, desarme 96. Agressividade 99, contato físico dele iria 97. Velocidade dele, 84, né, não tem aquela boa velocidade, né, mas até que é razoável, né? É um excelente zagueiro, hein? Dá pra você usar tranquilamente aí o nosso Skinnyar, o destruidor, é isso aí. Então bora pro próximo aqui, aqui é o Alex Grimaldo, né? Não é um excelente lateral pela fichinha dele aqui, não tem um bom talento defensivo, nem um bom desarme, nem uma boa agressividade. Isso daí peca nele, né? Mas do que Zita, a ficha dele é o restante, tirando o desarme, né, o talento defensivo ali, o restante até que tá equilibrado, né? Então, na minha opinião aqui, Alex Grimaldo aqui, que é um zagueiro ofensivo, pega 95 de over, não é uma boa opção pra lateral, beleza? Só se você não tiver laterais, bom, principalmente quem tá começando aí no jogo aí, que não tem bons jogadores, então dá pra usar ele tranquilamente. Aqui é o Braque, aqui é o Braque, aqui é um excelente goleiro aqui, quase tudo no 99, né? Só o livre de goleiro não tá no 99, mas o restante tudo no 99. Então, o Braque aqui é um goleiro defensivo, é um excelente goleiro. Pra quem não tem um goleiro, e quem tem também, quiser usar ele, pode usar, hein? O Braque é um excelente goleiro, vale muito a pena o goleiro. Esse é o Braque aqui, 95 de over, tá excelente, tá brabo demais. Mas pega muito, garotinho. Então, bora pro próximo aqui, hein? Coates, é, o Coates aqui, o zagueiro aqui, pega 94 de over. Ele não tem uma boa velocidade, né? A velocidade dele é horrível, né, galera? 75 de velocidade, aceleração 67, então... Praticamente vai perder todas na carreira, né? Então, na minha opinião, também não é um jogador pra se usar na zaga, beleza? Vamos ver o próximo aqui, o lateral direito aqui, ó. Aurier, pega 93 de over. É um lateral razoável, mas tem melhores. Então, também descarto ele aqui como um jogador usável, beleza? Vamos aqui pro Lewandowski. É, Lewandowski aqui pegando 99 de over. A fichinha dele é perfeita, galera. Um ótimo atacante, tem um bom talento ofensivo, bom controle de bola, finalização boa. Força no chute também, muito bom. É o artilheiro, né? Então, excelente aqui o zagueiro aqui. O zagueiro não, o atacante, né? Muito bom aqui o atacante Lewandowski. E agora a gente vai aqui pro Modic. É, galerinha, o Modic aqui também é outro que eu descarto também aqui, hein? Ele só tem um bom passe, rasteiro e alto. Contor de bola, condição firme boa, mas o restante talento defensivo dele é horrível. Velocidade também. Então, eu descarto aqui o Modic também. Mas pra quem tá começando agora, que nem eu falo, dá pra usar tranquilamente. E aqui tem o Fernandinho aqui no over. Máximo pega 94 de over. É o volante destruidor. Tem uma boa agressividade, um bom desarme, talento defensivo 86, né? Poderia melhorar um pouquinho mais. Não tem uma boa velocidade. Então, é razoável, galerinha. Eu também não usaria o Fernandinho, né? Mas que nem diz o ditado. Se você não tem um jogador melhor, pode usar ele tranquilamente, beleza? E chegando no último jogador aqui, o nosso amigo Benzema. É, o Benzema que foi o destaque aí do Real Madrid aí contra o PSG aí, fazendo três gols. Red Link, né? É, Benzema que foi o fundamental aí pra classificação aí do Real Madrid pra próxima fase aí da Champions. É, galera, ele tem o talento ofensivo 99, contorno de bola 96, passe rasteiro 88. É um excelente atacante aqui, hein, galerinha? Tem uma resistência não muito legal, né? Mas é um ótimo atacante aqui também, hein? É, galera, então tá aí, hein? Esses aí são os P.O.T.W. aí da Champions League, hein? Espero que vocês tenham gostado, hein, desse vídeo aí, hein? Se você gostou, deixa aquele likezão maroto. Comente aí qual jogador você pegou. Quero saber qual jogador você pegou. Se você não foi de atrás, hein? Qual jogador você quer pegar, beleza? Bora lá, galerinha. Deixa bastante like, comenta e fortalece aí. Compartilha o vídeo aí com os amigos aí, hein? Beleza? Que a gente vai estar trazendo mais vídeos assim pra vocês, hein? Então, bora aqui, bora encerrando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí que assistiu esse vídeo. Deixou aquele like, compartilhou. Então, salve, salve pra você, garotinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!